Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, esse vídeo aqui pessoal é mais para convidar vocês a assistir uma live que teve ontem à noite no canal da Unisat, ok? É só escrever no YouTube aí Unisat e assistam o vídeo de ontem que teve o pessoal da Embratel, se eu não me engano é Guilherme da Embratel que esteve lá e teve muitas, tirou muitas dúvidas de todos que estão aí sobre a questão do lançamento do satélite Starland D2, sobre a migração das parabólicas, sobre o interesse deles do Starland D2 em ser escolhido para a migração da banda C para a banda KU, ok? Então eu convido vocês a assistirem o vídeo dessa live que está gravado no canal Unisat, tirou todas as dúvidas aí e até falaram de uma nova data do lançamento do Starland D2, possivelmente em julho deste ano, ok? Mas eu quero que vocês assistam a live é uma hora e meia mais ou menos de live, mas é muito aproveitosa a live, muito boa mesmo convido a todos vocês a assistirem no canal Unisat falou também da questão do Starland D2, assim que for lançado o Starland D2 o Starland C2, que é o 70W, será deslocado para a posição C65W, né? Onde está o C1 que a vida útil do C1 acabou, né? Os canais do C1 migraram para o C3 E o C2 vai entrar na posição 65W, que já tínhamos falado isso aqui no nosso canal alguns meses atrás, que eles também falaram e falamos aqui para vocês no canal, ok? E vai acontecer isso aí, quando o D2 for lançado o C2 70W vai mudar para a posição 65W Eu fiz até uma pergunta lá também eu fiz uma pergunta pelo canal Parabólico Algo Mais sobre os canais do C1 que migraram para o C3 depois que o D2 for lançado para o 70W e o C2 for deslocado para o 65W os canais do C3 iriam voltar ou não para a posição 65W eles falaram que possivelmente pode ser que volte ou não então não tem nada definido sobre essa questão mas eu quero que vocês assistam a live uma live muito boa, bem explicativa o pessoal da Embratel mandou muito bem nessa live vale a pena vocês assistirem, viu pessoal? eu esqueci de convidar vocês para assistir essa live ontem devido a correria do dia a dia, as tarefas do dia a dia acabei me esquecendo de convidar vocês para assistir essa live de ontem no canal Unisat, que o pessoal da Embratel iria estar falando sobre o satélite D2 mas então convido vocês a assistirem a reprise está gravado lá no canal Unisat um grande abraço pessoal da Unisat até falei lá nos comentários que iriam convidar vocês para assistirem então entre lá no canal Unisat um grande abraço pessoal da Unisat e aí vamos lá nos comentários